O Superior Tribunal de Justiça foi criado pela Constituição Federal de 1988 para desafogar o Supremo Tribunal Federal que atravessava o auge de uma crise provocada pelo excesso de demandas recursais de todo o país. O STJ tem por função fundamental uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país e sua competência está prevista no artigo 105 da Carta Magna. A principal classe de processo julgado no STJ é o recurso especial, o RESP, que é um meio recursal próprio para impugnar interpretações divergentes de diferentes tribunais estaduais ou regionais federais sobre determinado dispositivo de lei ou decisões que contrariem a lei federal. O STJ também julga processos que já nascem na Corte Superior. São os processos originários, como ações penais contra autoridades com prerrogativa de foro, como governadores, desembargadores e membros de tribunais de contas e ainda mandado de segurança, habeas corpus, conflito de competência. O STJ recebe em média 28 mil processos por mês. 20% são originários. Desses, dois terços são habeas corpus. O grande volume mesmo é de recursos especiais e agravos em recurso especial. No RESP, são impugnados acordos dos 27 tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e dos cinco tribunais regionais federais do país. O primeiro juízo de admissibilidade do RESP é realizado pela presidência ou vice-presidência do tribunal recorrido. Inadmitido o RESP, na origem, cabe a interposição do Aresp a ser submetido a um dos ministros do STJ para reexame do juízo de admissibilidade. Esses dois recursos respondem por 75% dos processos na Corte Superior, com destaque para o Aresp, que representa metade de todos os processos que chegam ao STJ. Antes de os processos serem distribuídos eletronicamente, por sorteio, aos 33 ministros do STJ, para julgamento nas turmas, sessões e na Corte Especial, os recursos passam por filtros de admissibilidade, que reduzem significativamente a quantidade de processos remetidos aos gabinetes, quando não são observados os seus pressupostos recursais. O processo começa na Secretaria Judiciária, responsável por todas as etapas entre o recebimento do processo no protocolo até a distribuição para os ministros. 96% dos recursos chegam ao STJ por meio eletrônico. Os poucos que ainda chegam em papel são digitalizados, um trabalho feito por colaboradores surdos, que participam do projeto de inclusão social do STJ. Na autuação e classificação, o processo é identificado como de direito público, privado ou penal. As partes e advogados são cadastrados e os processos recebem um número. Nessa fase, também é feita a captura da emenda do acórdão de segundo grau, que é atacado no recurso. Essa ferramenta permite a identificação dos temas jurídicos e o agrupamento de processos semelhantes. A partir daí, começa uma minuciosa triagem, que repercute no fluxo dos processos, acelera a tramitação e impede o segmento dos que não atendem os requisitos de admissibilidade no STJ. Primeiro, é feita a indexação legislativa, que é a transcrição dos dispositivos de lei indicados pelo advogado como violados. A triagem inicial inclui a verificação de requisitos como tempestividade, recolhimento de custas, supressão de instância, regularidade de representação, entre outros. A triagem dos agravos em recurso especial, classe mais volumosa no STJ, tem mais uma etapa. O Aresp passa pela chamada análise cotejada, para verificar se o agravo rebate todos os fundamentos da decisão que negou a subida do Resp para o STJ. Depois, verifica-se se o tema discutido no recurso já está pacificado em recurso repetitivo ou em súmula. Superadas todas as análises iniciais de admissibilidade, o processo será distribuído ao ministro relator para julgamento. 30% dos recursos que chegam ao STJ não são imediatamente distribuídos aos ministros, por não ultrapassar a triagem realizada pela Secretaria Judiciária. Esses processos vão para o NARER, Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos, órgão da presidência do STJ. Essa equipe de assessores tem o papel de avaliar o cumprimento de uma série de requisitos indispensáveis para seguimento do processo, como se há indicação de dispositivo de lei federal tido por violado, se preenche os pressupostos como tempestividade e exaurimento de instância, se o Aresp impugnou todos os fundamentos e se o recurso não possui matéria repetitiva. Os processos que preenchem todos esses critérios são distribuídos aos relatores. Caso contrário, é registrado à presidência para que seja decidido diretamente pelo presidente do STJ. O NARER identifica defeitos nos processos que podem ser corrigidos. São os vícios sanáveis, como ausência de procuração ou deficiência no preparo. A própria presidência intima a defesa das partes para corrigir essas falhas, que se forem sanadas, o processo é distribuído. O núcleo também homologa desistência nos feitos recursais e aprecia pedido de gratuidade da justiça em ações originárias. O NARER também é responsável pelos habeas corpus e pelas revisões criminais que não são da competência do STJ, remetendo os autos ao tribunal competente para apreciá-los. Além desses casos, o NARER ainda assessora a presidência no não provimento de recurso contrário à súmula do STJ ou do STF ou a acórdão proferido em recurso repetitivo, da mesma forma que é dado o provimento quando o pedido está de acordo com esses entendimentos. Para que a presidência decida esses inúmeros casos de forma rápida, o STJ desenvolveu um projeto vencedor do prêmio Inovare em 2016, no qual os servidores contam com uma ferramenta eletrônica que elabora a minuta de decisão que será proferida pelo presidente da corte, de forma automática e personalizada, a partir de dados específicos do processo. Os recursos especiais encaminhados pelos tribunais de segundo grau como representativos de controvérsia também passam por uma triagem específica. Antes da distribuição aos ministros, a Secretaria Judiciária identifica esses casos e os encaminha ao NUGEP, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, também vinculado à presidência. O NUGEP analisa se o recurso reúne os requisitos necessários para tramitar como representativo de controvérsia e, por delegação da presidência, o ministro-presidente da Comissão Gestora de Precedentes faz a análise prévia e distribui ao ministro o relator. Caberá a esse relator propor ou não que o processo tramite como recurso repetitivo. Nos gabinetes, cada ministro tem o seu método de trabalho para analisar os processos e elaborar a decisão judicial. Ela pode ser monocrática, que é uma decisão individual do ministro, quando o pedido contraria entendimento pacificado no STJ ou no Supremo Tribunal Federal. Quando a decisão deve ser julgada nas turmas, sessões ou na Corte Especial, o ministro coloca o processo em pauta. Com o processo pautado pelo relator, entra em campo a Secretaria dos Órgãos Julgadores, a SOGIE, que abriga diversas unidades responsáveis pela parte operacional dos julgamentos. Cada órgão julgador tem sua própria coordenadoria, que prepara e publica as pautas dos colegiados, faz a juntada de documentos, cumpre diligências determinadas pelos ministros, organiza audiências, controla prazos e as inscrições dos advogados para sustentações orais e pedidos de preferência, certifica os resultados dos julgamentos e registra tudo o que ocorre nas sessões em áudio e vídeo. Com a decisão judicial tomada, seja monocrática ou colegiada, a SOGIE faz a comunicação das decisões urgentes, publica as decisões no Diário da Justiça Eletrônico e faz as intimações pessoais e eletrônicas. A partir da publicação, abre-se o prazo para recursos. Se houver recurso, ele é juntado ao processo e devolvido ao relator para julgamento ou encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, no caso de recurso extraordinário. Se não houver recurso, o processo é baixado, ou seja, devolvido ao tribunal de origem. Se for um processo originário, o processo é arquivado, completando-se assim a entrega da prestação jurisdicional pelo STJ.